Oi gente, eu sou o Edu, e nesse vídeo eu trouxe uma indicação muito legal pra vocês, ou melhor, várias indicações, que é um livro, um gênero. Então eu vou pegar praticamente todos os gêneros que eu leio e vou indicar um livro de cada gênero pra vocês. Não vai ter nesse vídeo livros de terror e livros de ficção científica. Eu até li alguns de ficção científica, mas eu não lembro muito bem, e tem alguns assim que eu não gostei tanto, assim, pra que eu possa fazer uma indicação pra vocês. Então eu acho que não é tanto o meu gênero. De terror, eu nunca li efetivamente um livro de terror, então eu também não posso indicar isso pra vocês. Mas se vocês tiverem livros desses dois gêneros pra me indicar, já deixa ali embaixo nos comentários, e também de outros gêneros pra me indicar, quem sabe eu faça uma segunda parte desse vídeo mais pra frente. Então já vai deixando o seu like aí, também me segue lá no Instagram, vou deixar o Instagram passando aqui pra vocês. Eu tenho postado lá o mesmo conteúdo que eu posto aqui no canal, né, sobre livros, sobre séries, sobre filmes, então me segue lá. Vamos começar logo com essas indicações. Eu vou começar essas indicações, então, com o gênero de distopia. Pra distopia, eu vou indicar pra vocês um livro que eu não tenho físico aqui, que eu li no Kindle, que foi A Rainha Vermelha. Esse livro, gente, é muito legal, porque além dele ser distopia, ele também é um pouco de fantasia. Nessa distopia, então, muitos anos à frente, a gente voltou a ter reinos no nosso mundo, e algumas pessoas têm poderes especiais. Esse livro é muito, muito legal, o enredo dele, a forma como a autora vai trabalhando as coisas, eu gostei muito. Tem gente que não gosta, tipo a Mari, minha amiga, ela não gosta muito desse livro, porque ela acha que foi misturado muita coisa, muita distopia ali, então como ela já tinha lido bastante distopia, ela ficou meio saturada quando ela leu esse, mas eu indico muito pra vocês. Inclusive, se eu não me engano, foi a Warner. Se não for isso, eu vou deixar aqui pra vocês na tela o nome do estúdio que comprou os direitos pra fazer filme, e eu não vejo a hora de ter esse filme de Rainha Vermelha. De fantasia, eu vou indicar pra vocês O Aprendiz, o primeiro livro da série O Conjurador, do Tyron Mathur. Esse livro tem vídeo aqui no canal, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Nesse livro, o órfão, o Fletcher, ele vai pra uma escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Brinks. E lá ele aprende a controlar pequenos demônios, que são como se fossem pokémons, sabe? E eles batalham entre si, também não existe só a raça dos humanos, né? Tem outras raças também. Então o Fletcher faz amizade com o anão, e é muito legal como tem a questão do preconceito trabalhado nesse livro, nesse caso, o preconceito racial. Eu acredito que o autor tenha trabalhado isso no livro, porque ele é filho de uma brasileira com um indiano, né? Ele mora lá em Londres. Acho que por essa questão de ele ser restiço, né? Ter sangue indiano, ter sangue brasileiro também, ele quis trazer um pouquinho dessa questão aí de preconceito, de racismo pro livro. Na minha resenha sobre esse livro, eu falo bem direitinho sobre a história. Sério, vão lá conferir, porque é maravilhoso, é uma fantasia medieval incrível. E o livro do gênero Chiclit, eu indico pra vocês As Grandes Aventuras de Daniela, que é um livro que já apareceu várias vezes aqui no canal. Inclusive, também tem resenha aqui, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês conferirem. Uma Gordinha, tem assim, ó, todas as atrapalhadas do mundo. O livro é muito, muito engraçado. Ela vive aventuras, assim, muito divertidas, tem coisas hilárias aqui que você lê e você fica, meu Deus, sério, como assim que uma coisa dessa aconteceu? E o melhor, né, é que ele se passa aqui na minha cidade, se passa em Florianópolis. Esse é um livro engraçado, daquele estilo Sophie Kinsella, sabe? Então, vale muito a pena e ele é bem curtinho. Agora, do gênero romance sobrenatural, eu trouxe a trilogia Revenantes pra falar pra vocês. Eu li o primeiro e o segundo livro, que é o Morra Por Mim e o Até Que Eu Morra. E o último, que conclui a trilogia, que é o Seu Morrer, eu vou fazer a leitura conjunta com a Tifarin do canal Antes da Leitura. Vou deixar também o canal dela ali em cima nos cards pra vocês irem lá se inscrever. Eu não vejo a hora de ler esse livro e concluir essa trilogia, eu já sei que ela termina de uma forma incrível e eu tô muito ansioso pra ler. Eu sei que eu tô indicando pra vocês uma trilogia que eu não terminei de ler a série, mas não tem problema porque eu sei que vai ser maravilhosa, tá? Eu garanto. Agora, do gênero YA Contemporâneo, eu vou indicar pra vocês Tartarugas é até lá embaixo do John Green. Isso é surpreendente, né, porque eu não gosto muito do John Green. Os outros livros dele eu não gostei, mas esse daqui é maravilhoso, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar ali em cima nos cards. Se não comer mais os links, gente, vai estar ali na descrição, tá? Esse livro é maravilhoso, ele é muito tocante, a protagonista tem Trastorno Obsessivo Compulsivo e eu tenho também, então eu me identifiquei muito. Não sei se vai dar pra ver, mas eu fiz muitas, muitas marcações no livro. Ele é incrível, ele é um romance bem legal, mas o foco aqui não é isso, o foco é a gente aprender como que é o Trastorno Obsessivo Compulsivo. E o livro, além de tudo, ele ainda é muito, muito divertido. Agora, um livro hot, sim, vai ter gênero hot aqui. Eu escolhi Encontrando-me, da Cora Karma, que é um dos livros da trilogia dela, que é uma trilogia que cada livro pode ser lido separadamente. Nesse livro aqui, a protagonista, logo no começo dele, quando ela tá super bebaça, assim, num bar, ela conhece um carinha que quer insistir em acompanhá-la pra casa. E ela descobre que esse carinha é muito mais do que ela imaginava e ela acaba fazendo uma viagem com ele, assim, por várias cidadezinhas da Europa. E é muito, muito bom, porque parece que você realmente tá viajando, sabe? Esse livro é incrível, é incrível. É escrito da Cora Karma, que é maravilhosa, sério, eu quero ler tudo que essa mulher lançar. Inclusive, eu tenho que ler o primeiro livro da trilogia, que eu ainda não li. Mas, gente, eu indico muito, muito esse livro. Apesar dele ser um livro hot, ele não foca tanto no hot, né? Então, por isso que eu gostei muito desse livro. Eu indico pra quem quer ler alguma coisa do gênero, mas não quer ler uma coisa, assim, tão picante. Ou uma coisa mais voltada, sei lá, a obscenidade, porque ele não é assim. Então, eu tenho mais chances de você gostar se você quer ler uma coisa, assim, um meio termo. Agora, um livro de contos. Eu indico pra vocês o Presente do Meu Grande Amor, desses vários autores que estão aqui na capa. Ele é um livro de Natal, eu li no Natal retrasado, se eu não me engano, ou no Natal passado, não lembro. Com a minha amiga Tiffany, e a leitura foi muito, muito legal. Tem contos aqui que são muito incríveis, que eu indico muito, muito mesmo. Menos o do David Levitin, que eu não gosto, eu não gosto desse autor, mas enfim. E também não gostei do conto da Lennie Taylor, foi assim, ó, muito difícil de ler. Foi muito arrastado, mas o restante dos contos são incríveis. Principalmente da Kirsten White, da Rainbow Rowell e também da Stephanie Parkinson. Os contos delas são muito bons, gente, sério, são incríveis. Tanto que a Kirsten White aqui, o conto dela é tão maravilhoso, que eu fiquei super curioso pra ler outros livros dela. Inclusive um livro dela que lançou, que eu tô louco pra ler, é o Filha das Trevas, que é um livro de fantasia. Então quem sabe, se eu fizer um segundo vídeo, uma segunda parte dessas indicações de gêneros pra vocês, quem sabe num livro de fantasia entre o livro dela. E por fim, um romance de época que eu indico pra vocês, que não é bem um romance de época, mas que tá ali, dá pra ser considerado romance de época, é Minha Lady Jane. Esse livro, além de ser muito, muito comédia e uma fantasia incrível, ele é, assim, um romance de época. E ele é maravilhoso. Eu recomendo muito, muito, muito ele. Eu acho que esse é um livro que todo leitor deveria ler, que todo leitor vai gostar. A escrita dele é impecável. A história, assim, é inimaginável o quanto ela é legal, o quanto ela é divertida. Ela conta a história da Lady Jane, né, a Lady Jane real, só que de uma forma, assim, fantasiosa e engraçada, né. Lady Jane, ela foi decapitada com oito ou nove dias, se eu não me engano, sendo rainha e tal. E aqui é muito legal a história dela, esse reconto. É muito, muito bom, muito divertido e eu recomendo demais. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal, não custa nada, é só clicar no botãozinho ali embaixo. E também dá um gostei, isso vai ajudar muito a divulgar o canal. E pra que eu fique mais animado de trazer mais conteúdos desse tipo pra vocês, também deixem ali embaixo nos comentários indicações de livros, ou dos gêneros que eu falei, ou dos gêneros que eu deixei de lado, pra que eu também tenha novos livros pra trazer pra vocês futuramente e indicar também. Eu torço muito pra que vocês tenham gostado e espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!